A gente fala agora sobre saúde, porque Três Lagoas agora conta com leitos especializados em gestação de alto risco. A demanda pelos atendimentos médicos orientados a esses pacientes já é de muito tempo, devido ao alto índice registrado aqui na região. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson William. Juliana é mãe de quatro filhos. O último a nascer foi Lucas Moisés na semana passada. Por ser hipertensa, a gravidez dela foi considerada de alto risco. Antes do filho nascer, foi constatada a possibilidade de uma pré-eclâmpsia, o que acendeu o alerta. Ela precisou ser transferida de água clara para Três Lagoas, onde foi atendida pela equipe do hospital auxiliadora. O mesmo tipo de atendimento ela não encontraria na cidade onde mora, como conta. Não, né? É o simples, é o básico lá, então não encontrei não. E aqui em Três Lagoas agora, com essa UTI da gestação de alto risco, você conseguiu encontrar uma equipe que entende as suas dificuldades, as suas limitações? Sim, aqui sim. Como tem sido o acompanhamento? É, foi bom aqui, foi até que bom, né? Está tudo certo então com você, agora na sua pós-gestação, está sendo bem acompanhada? Sim, está sim. Juliana foi a primeira a utilizar os novos leitos de gestação de alto risco, que devem ser ofertados a gestantes dos dez municípios da macro região leste de Mato Grosso do Sul, no hospital auxiliadora em Três Lagoas. A instituição agora conta com 12 leitos, 10 são pelo SUS e 2 são por convênio. Apesar de ter sido inaugurada nesta semana, a ala já conta com 66% de ocupação, o que reforça a alta demanda. Os leitos estão divididos em apartamentos com capacidade para receber duas pessoas com acompanhantes. As gestantes também terão atendimento multiprofissional, como explica a gestora materno-infantil, Tiese Calderon. Essa paciente, ela é atendida pelo obstetra, médico obstetra, enfermeira obstetra, certo? Técnicos de enfermagem que já trabalham há bastante tempo na maternidade, que são treinados, uma berçarista, nutricionista, uma fono, um pediatra e um neonatologista que vai receber os bebês prematuros na NEL. O farmacêutico, então assim, a gente tem uma equipe completa e vamos fazer uma visita multidisciplinar todos os dias para essa paciente. A equipe também contará com psicólogos e assistentes sociais que devem auxiliar na pós-gestação. De acordo com a gestora, as equipes são orientadas para um atendimento humanizado. Porque a gente precisa tratar as pacientes como a gente gostaria de ser tratado, né? É uma frase que eu adoro falar, inclusive para as minhas enfermeiras e as minhas técnicas de enfermagem. A gente não está aqui para julgar se é uma gesta 10, se é uma gesta 15, né? Se é uma paciente que engravida todo ano. Isso é um problema de saúde pública que a gente tem que resolver. Mas a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para atender com excelência. Tiese afirma que a demanda por leitos especializados na gestação de alto risco tem sido crescente, algo que considera preocupante. Quando a avaliação médica aponta a necessidade de um procedimento mais intenso, a instituição deve promover segurança tanto para a vida da mãe quanto a do bebê. A paciente gestante, ela se torna uma gestante de alto risco quando ela tem qualquer intercorrência desde a gestação, né? Que pode ser desde uma infecção urinária até uma doença hipertensiva gestacional, né? Que é a DEG, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome de HELP, diabetes. Então, o que a gente faz? A gente interna a paciente, faz uma classificação de risco e a gente já atende a paciente para que não se agrave, né? A gente não pode fazer um parto porque eu tenho sofrimento fetal. Não, a gente tem que resolver a situação para que não se torne um sofrimento fetal. E a gente também prioriza a vida da mãe, sempre. Então, se eu tenho uma paciente com uma DEG, com uma pressão elevada, certo? Para não se tornar uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, se tem a idade gestacional certa, já há 39 semanas, a gente já resolve essa situação. Para não deixar piorar a situação da paciente. Meninas adolescentes também se encaixam neste perfil. Isso porque o corpo destas jovens ainda não está apto a gestar, o que pode ocasionar problemas tanto para essas mães quanto ao bebê. A falta de um acompanhamento regular do pré-natal também pode ser um dos fatores para este problema. Com a abertura da nova ala, a instituição agora expande os serviços ofertados à maternidade, que contam com pré-natal, parto e UTI neonatal. A expectativa é de que até o final do ano sejam abertos o Banco de Leite Materno, a Unidade de Cuidados Intermediários, U5, e a Unidade de Cuidados Intermediários Canguru, a U5. A Unidade de Cuidados Intermediários Canguru, a Unidade de Cuidados Intermediários Canguru, A Unidade de Cuidados Intermediários Canguru, a U5. A Unidade de Cuidados Intermediários Canguru, a Unidade de Cuidados Intermediários Canguru,